Oi! Não esquece de deixar o seu like! Tem gente que ainda não tem o like! Então vamos esperar! Deixa o seu like! Vai logo! Já deixou? Então, bora pro vídeo! Opa! Idileuza, você quer comer alguma coisinha antes da ceia? Ai amiga, que isso? Você sabe que eu tô de dieta, né? Que isso amiga! Fazer dieta logo nessa época do ano, não pode, né? Ai, eu tô no projeto verão! Eu quero ser fitness! Ai, tá bom! Se você quiser, eu pego alguma coisinha pra você ir beliscando! Não precisa, amiga! Eu espero a hora da ceia! Tem um panetone na mesa, Beto! Se você quiser, é só pegar... Oxi! Cadê ela? Ai amiga, eu tava com muita fome! Olha, eu já vou avisando! Eu dei um presente muito bom! Se alguém me der um presente ruim, eu vou pegar o meu presente de volta! Ei, para com isso! Tô falando a verdade, mãe! Fica quieto! Meu amigo secreto é... Pode falar! Para de enrolação! Oxi! É um ano pra falar quem tirou no amigo secreto! A brincadeira é assim! Fica quieto, vai! Mas só tem eu que não ganhei presente ainda! Então, com certeza sou eu, né? É... Fala logo que sou eu! Deixa ela falar! É o Tutu! Tá vendo? Eu espero que você goste! Eu espero que eu goste mesmo! Ai! Oxi! Chinelo! Você gostou? Você gostou? O que eu dei vale três vezes mais que isso! Eu vou pegar o meu presente de volta! O que você tá fazendo? Eu tô segurando o presente que eu ganhei do Papai Noel! Como assim? Que presente? Não tem nada aí! Isso mesmo! Eu não ganhei nada! Ha, 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 ha! Tchau, tchau.